E é isso aí família, estamos agora aqui em nossa loja Sabadão, esse vídeo vai ser postado, eu acho que 3 dias depois né, porque tem muito vídeo aí já, vai ser publicado, e é isso, muita coisa boa acontecendo, estamos aqui ó, nossa loja, esse tem o Maceió, shopping popular, alguns empreendedores aí, vindo para o shopping, se instalando cada vez mais, e é isso, vamos aí no progresso, todos os dias, olha, na boca aí, e aí família, acompanha, acompanha, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações, vamos juntos, E aí família, esse Coroa é desenrolado, repara, e aí Coroa, conta uma história aí para o pessoal aí, para, a história que você estava contando ali, vá, Porque é o seguinte, eu gostaria muito de ficar com vocês aqui, sabe, só que assim, o cliente está na minha, na minha espera lá, cheguei lá, o cliente está com dois bobinhos na mão, vou botar a filha para pagar 20 mil réis, Olha, ei, rasteleira do Coroa, pai, Esse garotão aí, o William Bonner, da minha área aí, esse cara, gente boa mesmo, Ei, porra desenrolado aí na família, se liga, Valeu, meu amor, tchau, 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 valeu, bom trabalho com você, Coroa, tem quanto de prata aí no pescoço? Não, só tem dois cordões e uma pulseira, Olha ali, ei, eu quero comprar isso aqui, quero comprar isso aqui, Não, esse bobo aqui é do cliente, meu irmão, É do cliente, nada, Coroa é do relógio aí, família, especializado em relógio aí, Coroa, Quebramos qualquer relógio, olha, Quebramos qualquer relógio, olha, Foi bom, não, não, Coroa, agora conta aquela história que você estava falando ali no off, Ele está me aguardando lá, rapaz, não posso, vai, 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 Rapaz, ele não contou a história não, rapaz, o Coroa é mala aí, desenrolado, E aí, pai, chama, Rapaz, Coroa é desenrolado, Olha o estilo do Coroa Ei, está na moda, viu, pai, está na moda, Olha aí, olha aí Rapaz E aí, William, está no estilo, Coroa? Coroa desenrolada, desenrolada Chega aí, chega aí, Coroa, chega aí, pô E aí, desenrolada aí Desenrolada Rapaz, filho E aí, o que é que tu diz? Rapaz, eu quero chegar nessa idade, sossegado assim, não é não? Com certeza, tá bom, Alex, se faz mal, isso é bom, pô, levanta mais o alto estima da pessoa Olha aí, família, vai ter inauguração nova aí, ó E aí, Jaminho E aí, meu parceiro Monstrão, monstrão, suplemento é aqui, meu Jaminho E aí? Suplemento é o piso do Chocopular Está na reforma aí, pai? Toda pegada aqui, filho Logo, logo ele está junto É isso aí Só passar marcha Como é a senhora aí? Só passar marcha Aprendeu com quem, senhor, de marcha? Ah, pai, é o pai É o pai, é É isso aí Calma aí, família No Chocopular agora Você viu o Maceió Tendo arrumaçãozinha aqui na nossa loja E aí, William E aí, Guerreiro Beleza? Está há quanto tempo já aqui no Chocopular? Rapaz, eu estou com... Estou com seis anos já, parceiro Vou fazer sete já Seis anos já? Vou fazer sete anos já E não tive a senhora Você viu mudança desse tempo aqui? Teve muita mudança Positiva ou negativa? Positiva, negativa Positiva, graças a Deus E tocando o barco pra frente, né? Estamos aí no meio de uma epidemia ainda Não pode desanimar, né? A gente tem que dar continuidade Entendeu? E... Tocar o barco pra frente mesmo, velho Entendeu? Atrapalhar com força mesmo É... É verdade, é verdade Não pode desanimar não, né? Estamos aí, né? No Chocopular agora Nossa loja aí, ó Você de Maceió É isso, família Todos os dias aí na pegada Sabadão Não é não, William? Os caras estão inaugurando uma loja nova aqui, ó Estão na reforma E é isso Vamos ver se depois a gente dá um grau aqui Aí o App Service APS Não é? APS Service AP Service AP Service Qual? É focado em que aí, o Ram? Não, mas aí A gente trabalha com eletrônicos pra smartphones É... Acessórios pra veículos antigos O que é o objetivo de vir pra o Chocopular, assim? Não, aqui eu tô no centro da cidade Aqui é o foco, né? Se não fosse a pandemia Isso aqui tudo tava uma maravilha, né? Mas infelizmente a gente tem que ser um pouco mais de paciência Mas a gente chega lá Logo, logo, tudo isso vai passar Já tem quanto tempo que tá aqui no shopping? Depois da inauguração? Não, menos de um ano Menos de um ano, né? Uns dois meses, né? Não, uns quatro meses Quatro meses já? É isso aí É o APS Service, né? Isso, APS Service E tá no Instagram já? Acessórios, produtos e serviços Já tá no Instagram? Já tá no Instagram, no Facebook E como é que faz pra encontrar lá no Instagram? Lá no Instagram, APS Multi APS Multi Tudo junto? Tudo junto É isso aí Tamo junto Valeu, Jovem